Eu me oriento, olho para mim e procuro me corrigir. E eu estou conseguindo. Olha que legal. Quando a gente consegue se identificar, daí fica a dica. Procura essa... Tente se identificar qual elemento eu sou. Você se identificando qual elemento você é, a sua característica principal, você começa a trabalhar dentro, dentro de si. Isso a gente pode mudar essa palavra como uma reforma. Eu estou me reformando internamente. Eu não estou reformando de fora para dentro. Eu estou reformando de dentro para fora. Então é importante eu, você e todos nós saber identificar qual elemento eu sou mais. Se eu sou mais um elemento, quer dizer que eu estou em desarmonia. O certo seria que eu fosse equilibrado. Um pouco de cada um da minha totalidade. Se eu sou muito um, eu sou menos o outro. Aí caracteriza a desarmonia. Está bem? Como a gente já explicou nas aulas anteriores. Dá um passeio para trás, que eu falo bem sobre isso nas aulas anteriores. Vamos continuar a leitura. Estuma uma golinha de água. Lembrando que a água é muito importante. A pessoa, nesta situação, pode exibir sintomas como falta de apetite, esquecer-se de se alimentar, inchaço após comer. Então, falar por mim, não me causa inchaço, mas às vezes eu fico trabalhando, fico no computador, elaborando as aulas, preparando material para vocês, e as horas passam, 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 eu me esqueço de me alimentar. Eu não me esqueço de tomar água, porque sempre eu estou com o meu copo de água, minha caneca de água sempre comigo. Mas às vezes eu passo horas sem me alimentar. E isso eu preciso me corrigir. Mais um bolinho de água. Então, vamos seguir aqui. Com o tempo, a pessoa pode desenvolver uma complexão pálida, devido à deficiência do ki do baço, ou seja, uma deficiência da energia do baço. Eventualmente, isso pode afetar o coração. Olha só que interessante. Fazendo a pessoa sonhar muito à noite com os mesmos assuntos. Sabe aquela coisa, você sonha uma coisa, repete. Sonha outra, repete. Sempre está sonhando a mesma coisa, é porque as coisas estão ali acumuladas, se repetindo. Fica aí a dica dessa característica. Você que está atendendo o seu cliente, na ficha terapêutica, você pode perguntar também. E lembre lá no estudo do módulo das dores físicas, tem lá o estudo da ficha terapêutica. Então, você pode também colocar uma pergunta na sua ficha terapêutica. Pergunta se a pessoa sonha muito. Pergunta aos poucos. Você sonha muito? Sonha. Você costuma sonhar a mesma coisa? Ou os sonhos se repetem? Ah, tem às vezes os sonhos se repetem, fica patinando, patinando. Já fica a dica, ou seja, essa pessoa está com uma deficiência, tem alguma coisa comprometida no elemento terra dela. Isso aí você vai, lembra? Você vai trazendo todos os pensamentos, com a entrevista, né? Aí você traz para o pé, e aí você aplica a reflexoterapia no seu cliente. Depois de fazer essa entrevista, ou durante, né? Você vai pegando o jeito, mais habilidade, durante o bate-papo terapêutico, você aproveita e já vai fazer a massagem. O cliente vai dando o retorno para você, dizendo, ah, você já vai dando mais atenção em um ponto, em detrimento de outro. Vamos seguir aqui a nossa leitura.